Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Dias, maior medalhista paralímpico do Brasil, com 27 medalhas, sendo 14 de ouro. E eu estou aqui para indicar um lugar para que você possa passear com sua família. O lugar que eu gosto muito é Monte Verde, Minas Gerais. Ali é um lugar que vale muito a pena você estar passeando com sua família, passeando com sua esposa. É o lugar que eu indico aí para que você possa conhecer, se não conhece ainda, porque vale muito a pena. Ainda mais, quem gosta de um friozinho, na época de frio, vale muito a pena lá, porque realmente as temperaturas são bem baixas. Então fica aqui essa minha dica. Um grande abraço. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto